Nós estamos a debater um novo modelo de sistema tributário para o país e partimos de uma premissa que me parece muito correta, o atual sistema não lhe serve, não serve ao poder público porque ele demonstra ineficiência para o futuro, não serve para o setor produtivo porque ele inibe investimentos e cria uma burocracia que o setor produtivo não mais tem interesse que ele se mantenha e ele é muito injusto com os mais pobres do Brasil. Então nós precisamos efetivamente de um novo modelo, esse novo modelo tem outras referências que não atual e eu tenho absoluta segurança que nós precisamos eleger quais são os temas centrais para essa reforma. Bom, no que diz respeito às nossas regiões e ao poder público, primeiro dizer de que nós avançamos na Câmara dos Deputados, eu quero aqui agradecer o trabalho realizado pelos deputados, nosso relator e o presidente da Câmara, primeiro garantir a votação da reforma tributária, porque nós avançamos, nós trabalhamos com a ideia de que o IVA seria único e nós avançamos com a ideia de IVA dual exatamente com a compreensão de não termos riscos da União ao participar de um IVA único, a União interferir de maneira além do que deveria e isso violar uma autonomia necessária para os estados e os municípios. Nós estamos votando, discutindo aqui uma emenda à Constituição. Então o que foi colocado aqui de várias questões técnicas e políticas, várias das questões políticas serão resolvidas na legislação complementar. É evidente que na legislação complementar que eu vou ter que aprofundar sobre a alíquota, é evidente que na legislação complementar eu vou dizer até onde vão os poderes de um comitê ou de um conselho gestor e nós não estamos falando de experiência absolutamente inexistente no Estado brasileiro. Aqui se falou de mesada. Bom, eu não acho que nenhum governador entenda que FPE é mesada. FPE é um recurso arrecadado de maneira centralizada e descentralizada aos estados. Da mesma maneira, FPM. Nós tivemos competência para regulamentar, para legislar e para operar a arrecadação e distribuição para os entes federados. Por que não teremos para o IVA? A meu ver, para nós é uma conquista no que é fundamental, simplificação do sistema tributário brasileiro. Nós efetivamente temos uma legislação de ICMS que não arremenda o que dê conta de emendar 27 legislações estaduais de ICMS, milhares e milhares de legislações municipais de ICMS, sem nenhuma coerência entre elas, apenas pensando no nosso pequeno território. E eu queria, portanto, pontuar algumas questões que me parecem relevantes. Primeiro, caro senador relator, é o fundo de desenvolvimento valor. É evidente que é, além do que é necessário para os estados, especialmente os menos desenvolvidos, que precisam atrair investimentos do setor privado para gerar emprego para o nosso povo. Os 40 bilhões previstos na proposta não dão conta do desafio que os estados, que precisam atrair investimentos, exigem, em nome de uma inércia, do processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, nós precisamos, o Estado do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, nós precisamos de um valor diferenciado do Fundo de Desenvolvimento Regional.